Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o sétimo ano do Colégio Emmaus. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu irei falar sobre a carta aberta. Vocês podem acompanhar comigo no livro didático de produção de texto na página 135. Capítulo 3. O gênero em foco. Na vida social, por vezes sentimos que nossos direitos como cidadãos estão sendo desrespeitados. Para informar as pessoas sobre o que está acontecendo ou para alertar, protestar, reivindicar e reunir pessoas em favor de uma causa, há vários gêneros do discurso disponíveis em nossa língua, como a carta aberta de leitor, as cartas argumentativas de reclamação e de solicitação, a carta aberta e o abaixo-assinado. Vamos conhecer mais alguns desses, mais algum deles nesse capítulo. Então, eu vou trabalhar primeiro com vocês sobre a carta aberta. E na próxima aula, nós iremos falar sobre o abaixo-assinado, ok? Então, vamos ver a estrutura, como que se faz, como que produz, como que é uma carta aberta. Vocês têm ideia? Vocês têm noção? Já estudaram, já viram, já leram uma carta aberta. Então, nós vamos aprender como produzir esse gênero textual e como é feita a estrutura, como é a estrutura dessa carta. Por quê? Ela é um pouco diferente daquela carta convencional, ou seja, aquela carta que você escreve para um amigo, para um familiar. Ela é um pouco diferente, ok? Então, vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero textual, que se chama carta aberta. Então, gênero textual utilizado para discutir assuntos de interesse público. Então, aqui, já começa uma diferença dentre as outras cartas. Você vai fazer uma carta aberta, então, geralmente, para quê? Discutir assuntos de interesse público, ou seja, de interesse geral, de muitas pessoas, não é? Então, a carta aberta é um gênero textual argumentativo. Toda vez que vocês se depararem com essa palavra, ou vocês verem essa palavra, argumentativo significa que você tem que argumentar em cima de alguma coisa. Por exemplo, o artigo de opinião, você tem que argumentar, não é? É para você levar informação sua, não é? O artigo de opinião e, consequentemente, você vai levar informação verdadeira, passando para o seu leitor o que você quer dizer convencendo-o. Então, você tem que argumentar em cima daqui, levando uma solução para o problema, por exemplo, no artigo de opinião. E a carta aberta também usa-se o que? A argumentação. Então, toda vez que tiver essa palavra argumentar, argumentação, o que significa? Argumentar é em cima das suas ideias, em cima das suas propostas. Você tem que convencer o outro de alguma coisa. Lembram na propaganda que você tem que convencer o leitor das suas ideias, ou você tem que convencer a pessoa a consumir aquilo. Então, você também tem que levar o que? Um slogan, uma frase argumentativa. Falando em propaganda, eu estou aguardando a atividade que eu passei sobre propaganda, sobre a legenda. Isso tudo vale ponto de conceito. Fala, turma, não deixem de me enviar. O Davi me enviou e, na próxima aula, eu vou colocar o dele no PowerPoint. É só aguardando de todos. Vale ponto de conceito. Não deixem de enviar para vocês ganharem os pontos de conceito. Então, vamos novamente. A carta aberta é um gênero textual argumentativo da língua portuguesa que tem o objetivo de transmitir informações de interesse coletivo. Geralmente, a forma como a carta aberta é escrita expressa uma noção de protesto em relação a algum problema social. Por isso que ela se chama carta aberta, por isso que é de interesse coletivo, por isso que ela tem que ser o quê? Argumentativa e transmitir informações. A carta aberta pode ser usada para externar um problema que interessa um público geral, assim como para alertar ou conscientizar. Sua linguagem possui um estilo persuasivo. Nós já falamos sobre essa persuasão lá em artigo de opinião, lá na propaganda, que você tem que convencer as pessoas. Então, persuadir é a mesma coisa de convencer. Você tem que convencer o seu leitor. Você tem que levar argumentos para convencer, para persuadir. Bom, já que na maioria das vezes, quem escreve tem a intenção de, olha aqui embaixo, convencer o leitor das suas ideias. Então, persuadir é a mesma coisa de convencer. Também chamada de texto epistolar. Então, toda vez que vocês verem essa palavra, ela está associada a quê? Texto epistolar está associada à carta. Por isso que também era chamada de texto epistolar. Então, o que é um texto epistolar? É uma carta. Pode ser uma carta aberta, uma carta para... Aquela carta tradicional que nós enviamos para alguém da família. Então, carta é a mesma coisa de texto epistolar. Gênero textual carta. A carta aberta também é usada para instruir, informar, reivindicar ou entreter. Os interlocutores geralmente são seres coletivos, como comunidades, governo, sindicatos, representações e etc. Então, quando nós fazemos uma carta aberta, já que o intuito dessa carta é uma reivindicação na maioria das vezes, e ela é feita de uma maneira coletiva, público em geral, o que acontece? Os interlocutores geralmente são seres coletivos, não é isso? E vai reivindicar alguma coisa em relação ao que a comunidade está precisando, ao que uma escola está precisando, a uma igreja. Então, geralmente entra as partes aqui, comunidades, governo, sindicatos e representações de alguma entidade. O teor do texto pode variar, juntando a argumentação com descrição ou com instruções. Por exemplo, a argumentação é como eu falei, é argumentar a respeito de alguma coisa para convencer alguém ou um público grande. E descrever é descrever mesmo. Por exemplo, se eu pedir a vocês para produzir um texto descritivo para mim sobre o cenário atual do Brasil, vocês vão falar o que está acontecendo, mas descrevendo a economia, por exemplo, a questão da Covid. Então, vocês vão descrever, é descrever mesmo. É a mesma coisa de você olhar uma casa e descrever a casa. Quantas janelas tem a casa? Quantas portas? É fazer uma descrição do cenário geral. Como estão, por exemplo, tudo o que está acontecendo no momento, mas você vai descrever aquilo. Exemplo, quantas mortes até hoje no Brasil por causa da Covid. Então, você está descrevendo o número de mortes, está vendo? Quantas pessoas hospitalizadas, você vai descrever. Então, descrição é descrever mesmo. Na carta aberta, é possível propor uma sugestão para o problema. Na maioria dos textos argumentativos, nós temos essa possibilidade no final. Nós podemos fazer o quê? Fazer uma ou mais sugestões. Na maioria, quando nós temos textos argumentativos, ou seja, artigo de opinião, carta aberta, texto dissertativo, nós podemos ter o quê no final? Sugestões, tá? Para o problema discutido no texto. Assim como motivar o destinatário a resolver de forma consciente e reflexiva. Destinatário para quem nós escrevemos, quem recebe, tá? Essa determinada situação comunicativa possibilita a expressão de opinião e liberdade para tratar de uma questão. Então, possibilidade comunicativa é a expressão de opinião. É como se você também, como lá no artigo de opinião, você vai expressar as suas opiniões a respeito do que você está escrevendo, sobre o que você está escrevendo. Ok? Diferenças da carta pessoal. Então, vamos ver quais são. A carta aberta difere-se da carta pessoal em vários aspectos. A carta pessoal é um tipo de carta que abrange somente remetente e destinatário, quem escreve e para quem envia. Pois envolve assuntos que dizem respeito somente a esses interlocutores, ou seja, para quem está escrevendo, para quem está escrevendo. Só a eles, os dois, ou seja, os dois interlocutores. Já a carta aberta envolve remetentes e diversos interlocutores, já que ela é pública e acessível. Geralmente, as cartas abertas são o que? Públicas e acessíveis. Você consegue saber a respeito, ler a respeito daquilo. Por isso que ela é pública e acessível. Na carta pessoal, existe um grau de intimidade maior entre as pessoas que conversam e é comumente usada por familiares e amigos. O tipo de linguagem muitas vezes utilizada é o informal, já que você escreve com uma pessoa próxima, conhecida como familiares e amigos. Nós usamos mais a linguagem da oralidade, ou seja, a linguagem mais informal. Mas, não existe regra quanto ao jeito de escrever. O que ele quer dizer? Se você escreve de uma maneira mais formal, seja para quem for, você não precisa usar a linguagem formal. E em cartas para autoridades, para pessoas mais curtas. O que eu quero dizer com pessoas mais curtas? Você vai escrever uma carta para um advogado, para um médico, é assim. Para um presidente, para um prefeito, você tem que usar a linguagem formal, não informal. O tema da carta pode ser diverso e o destinatário específico. Na carta aberta, a linguagem é mais formal. Venha na carta aberta, é mais formal. Possui aspectos estruturais argumentativos e um objetivo. Que é externar um tipo de situação, de mostrar, de revelar, de fazer, de escrever, um tipo de situação. Além disso, o destinatário pode ser específico a uma pessoa, mas também amplo como a sociedade. Normalmente, a carta pessoal é identificada de acordo com os elementos, evidenciados na própria carta e no envelope com endereço do remetente, CEP, cidade, estado, nome e endereço do destinatário. A carta pessoal caiu em desuso após o surgimento das novas tecnologias que possibilita o envio de e-mail, ao invés de cartas de papel. Além do surgimento das redes sociais que possibilitam a interação mais real e rápida entre os interlocutores. Quando ele fala que a carta pessoal caiu em desuso, não significa que não exista mais. Eu mesma já recebi, depois das novas tecnologias, como a internet, uma carta do meu tio, que mora em Florianópolis. Ele tem 84 anos, 84, 85 anos. E ele sempre, e ele sabe mexer no computador, ele tem o WhatsApp. É um idoso super antenado, eu acho que até mais do que eu. E só que ele gosta de comunicar através de cartas. Há pouco tempo, acho que há uns dois anos atrás, ele escreveu uma carta para mim. Então, ele escreve, quando diz que caiu em desuso, não significa que não exista mais. Significa que é menos usada, menos usual. As pessoas preferem enviar um e-mail. É mais rápido, não é verdade? Chega mais rápido. Você tem possibilidade de enviar. Se você quer enviar para mais de uma pessoa, tudo de uma vez só, você está escrevendo uma por uma. Mas é interessante também você receber uma carta hoje em dia. Mesmo porque não é tão mais usual. Digamos, hoje em dia é diferente. Não é verdade? Então, caiu em desuso não significa que não exista mais. Significa que é menos usado. É a mesma coisa das regras gramaticais. Quando eu passei para vocês o pretérito mais que perfeito. Lembra que eu falei? Caiu em desuso porque hoje usa-se mais o composto. Tinha feito. E não mais, em vez de falar, por exemplo, tinha acabada, acabara. Então, tinha acabada é o período composto. E nós usamos mais o composto do que o próprio pretérito mais que perfeito. Por quê? Se tornou usual. A língua não é estática. A gramática pode ser transformada como o novo acordo ortográfico, que não é da época de vocês. Mas mudou várias regras de acentuação. E hoje nós estudamos com vocês as regras novas. Nem falamos mais das antigas. Por exemplo, ideia tinha acento. Hoje não tem mais, por causa que entrou no novo acordo ortográfico, chamado de novo acordo. Mas que atualmente já nem é mais um novo acordo, porque já tem um certo tempo. Então, o que acontece? Quando eu falo em desuso, não é que não exista mais. E quando eu falo que a língua não é estática, é porque ela não é parada. Ela muda. Uma gíria, por exemplo, de hoje e amanhã pode se tornar antiga. E aí pode surgir novas gírias. E podem surgir também novas regras gramaticais. Então, por isso que eu digo que a língua não é estática. E em relação ao desuso, quando cai em desuso, não é que não exista. O novo acordo ortográfico mudou. Não existe mais ideia com acento. Isso aí mudou. Aí é quando a língua não é estática, quando a gramática existe a transformação. Agora, cair em desuso é porque ainda existe, só que as pessoas não têm mais o hábito de usar. Ok? A estrutura da carta aberta. Então, eu tenho um título. O destinatário é evidenciado logo no título, pois o escritor logo se dirige a ele para começar a falar sobre o assunto. Então, quando eu tenho uma carta aberta, eu tenho um título. Introdução. É nessa parte da carta que o emissor fala sobre a problemática. Discorrendo acerca do que ele quer deixar claro de uma forma atrativa. Então, olha a estrutura da carta aberta. Título. Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Assim como um artigo de opinião. Só que o desenvolvimento no artigo de opinião, lembra que nós lemos um texto, um livro didático, que eu tenho vários parágrafos? Eu posso fazer isso também na carta aberta. Eu só não posso ter mais de um parágrafo na minha introdução e na minha conclusão. O desenvolvimento é o lugar que nós mais escrevemos. É onde nós mais escrevemos, é ali no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, eu posso ter três, quatro parágrafos. Então, no desenvolvimento, o emissor relata e analisa o problema, apresentando argumentos fundamentados com o ponto de vista de quem escreve. Então, aqui na introdução, o que você vai fazer? Você vai discorrer acerca do que quer, do que, por que, né? Ah, eu estou, o motivo pelo qual, acerca do que você quer. Aqui, de forma atrativa, para você atrair quem estiver lendo, o poder público lá que estiver lendo. O desenvolvimento, você vai fazer o quê? Você vai ter argumentos fundamentados com o ponto de vista de quem escreve. E de acordo com o que você fez na introdução. Você não pode fugir do assunto. E a conclusão, a conclusão da carta aberta, encerra o discurso com uma sugestão de solução para o problema exposto. Então, se você quer, por exemplo, que haja pavimentações na sua rua, porque deu uma chuva e destruiu a sua rua toda. Ah, de cima e embaixo, a rua está toda destruída. Então, vocês da comunidade da sua rua, vocês juntaram e vão escrever uma carta para o prefeito, reivindicando essas pavimentações na rua, ou seja, de reconstruir a rua de vocês. Então, a comunidade vai fazer isso. É lógico que é uma pessoa que vai escrever, mas você vai estar representando a comunidade. Então, você tem que colocar ali, muito bem colocado, o que vocês querem. Então, a introdução, você pode colocar como aconteceu o desenvolvimento, por que aconteceu, por que isso vem ocorrendo. Porque, às vezes, eles vão, asfalta tudo de novo e passa um tempo, tudo vai por água de novo. Por que? É uma coisa mal feita, não é verdade? Então, aqui, vocês têm que falar muito por que isso acontece sempre e tal. E aqui, vocês vão dar uma sugestão sobre essa possível solução. Então, é isso que é o quê? É a estrutura da carta aberta. Eu tenho o título, introdução, desenvolvimento e conclusão. O livro de vocês traz um exemplo de uma carta aberta, até indígena. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa carta e vão fazer a atividade que se segue. Que é a interpretação de texto, tá? Tem página aí que são apenas leituras. E tem umas atividades, antes da carta aberta, sobre propagandas ainda, que eu não coloquei tudo na outra aula para não ficar muita atividade, porque senão ia ficar muitas atividades. Então, eu coloquei dentro dessa aqui. Então, essas primeiras páginas ainda é sobre aquelas propagandas que nós estudamos. E depois vai entrar na carta aberta, tá? Então, vocês vão ler o texto com atenção para vocês verem lá a estrutura que está aqui, que eu coloquei para vocês. Como é feita a estrutura na prática, ou seja, na leitura da carta. Ok, turma? Bom, eu termino por aqui aguardando as atividades que eu peço a vocês. Bom, tem muita gente que não me entregou atividades ainda, não é verdade? Atividades lá da entrevista ainda com o coronavírus, tem da legenda. Então, não deixem de enviar para vocês não perderem pontos de conselho. Eu termino a aula por aqui. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E lembrem-se, juntos no caminho certo.